E aí? O que você tem contra careca? Agora ficou bom Agora sim começou a trilha né? É só o começo Puxadinha para trás aqui só para aquecer os motores Vai lá Felipinha, puxa aí Força rapaz E aí? Ô Pai Como é que eu tô falando? É só ele vai tirar né? Tentar colocar ele aqui ó Se cair vai ter que puxar no bicho É Quase que tem duas ilusões Não, isso aqui não aguenta o preço do carro Olha esse vídeo Aê 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 Pode ir pra cair, até agora ele já foi E aí Vou corzinho, vai! 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 Vai, vai! Vem, boa! Vai, vai! Vai, vão! Vai, vão! O que você quer, ô, fofinho? Agora vem dentro Garrô, garrô Vai, bau, bau É, que passou pra ver o céu Fasadil, fasadil, fasadil Fasadil, fasadil Fasadil, fasadil Vamos lá Aê! Volta! Sente direto Passageiro A traseira não sobe, né? A traseira não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. A traseira não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. A traseira não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. E começou a chuva, agora ficou bom. Os caras curtiram a dancinha, acharam que eu estava indo. A traseira não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. A traseira não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Traseira não sobe, traseira não sobe, não sobe. Segura! Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora! A traseira não sobe, não sobe. A traseira não sobe. Não tem uma traseira não sobe, não sobe. Não tem uma traseira não sobe. Não tem uma traseira não sobe. Vira outra hora, né? Tá fazendo um ali, tá fazendo um aqui Não, não subiu Não, não subiu Não, 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 volta e subiu Motorista, viu? Volta, volta, volta Volta Vem aqui, vem Vem cá, vai cá Vem pra lá, aí, vem Vem andando Vem, cachorra Vai Vem aqui Vem aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Carona, carona, carona Aí, recolheu o bico Comed問 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.